E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, o vídeo de hoje é que eu vou falar pra vocês sobre uma missão que poderá provavelmente, é um vazamento ou não, né? Um suposto vazamento, igual o próprio Edson do The Vanguard acabou postando lá, que vai ter uma missão especial do Cade, vamos dizer assim, uma missão jornada do Lamen do Cade. Provavelmente, logo depois aí do evento do Solstice, bem no final ali do evento, provavelmente vai acontecer antes do lançamento dos Elixir dos Renegados. Aparentemente, a jornada vai vir mais ou menos nesse tempo aí, né? Provavelmente antes do Cade, como nós sabemos, né? Entre aspas, morrer, vamos dizer assim. Entre aspas, que vocês vão entender, a gente já fez algumas teorias aqui falando sobre a morte do Cade e tudo mais. Está aí na playlist de Destiny, Lore, histórias e tudo mais aí pra vocês. Só que sem enrolação, como vocês sabem, tem como aí a gente dar uma fuçada na datamame, né? Do jogo, e tem como dar uma fuçada lá no PC e tudo mais. E eles acharam o Lore dessa missão dentro do jogo. Então, fala um pouco mais ali sobre um desconto, o cupom de desconto ali que o Cade teria ali, ou a gente teria ali pra comprar o tal do Lamen, né? É até interessante que até quando vocês pegam os baús lá do Cade, tem um dos emblemas que seria do Lamen mesmo, dessas casas que vende lá esse tipo de macarrão, comida, enfim. Esse Lore aqui, traduzido pelo Tai pra mim, muito obrigado ao Tai novamente aí por essa força no canal, fala mais ou menos assim. Cupom Lamen Picante. Ramen Picante Grande 5 estrelas. Bolinhos extra. O que posso dizer? Um pedido elegante para um exo elegante. Vou tentar arranjar tempo para explicar por que o Lamen Picante é a primeira e única loja de Lamen que você e outros vão querer comer. Primeiro, a comida. Aqueles macarrões dourados, frescos, nadando em caldos saborosamente ricos. Não me surpreenderia se fosse uma receita da era dourada. Aquela combinação de sal e tempero e bam! Bate na zona da boca. E aqueles bolinhos de carne de porco? Uau! Não me faça começar por esses bolinhos. Onde eles encontraram a carne de porco? E que tal esse ambiente? Lá é a cidade. Amo a cidade. E as pessoas andando por aí. Quem não gosta de pessoas? Ouvi dizer que os preços em Lamen são um pouco altos. Olha, eu entendi. Ao contrário de você, talvez você não esteja sentado em uma pilha de lúmen. Se você precisar juntar o lúmen, talvez possamos resolver algumas coisas. Eu tenho alguns baús que precisam ser encontrados, que são muito calientes. Estou me desviando aqui. Olha, se você me conhece, ou conhece meu frango, bem, talvez não o frango, mas se você me conhece, e confia em mim, eu me conheço. Você vai adorar o Lamen picante. Apenas diga a eles que eu te enviei. Deles este cupom. Eu sou bom pra isso. Certifique-se de dizer a eles que enviei você. Cade 6. Soa como paid. Mas com um C, C de capital, mais o 6. C-A-Y-D-E. 6. Não 7. Cade 6. Então como vocês viram, quem nos dá esse cupom de desconto é o próprio Cade 6, pra gente comprar lá um Lamen picante, e isso tem tudo na jornada. E provavelmente a gente vai ter que coletar alguns baús dentro dessa jornada pra conseguir ganhar algum tipo de coisa, um emblema especial, ou alguma coisa extra aí por coletar os baús com os lumens e tudo mais. Embora os baús do Cade a gente gasta mais lumen do que recompensas boas, pra falar a pergunta pra vocês. No início daqui talvez compensava um pouco, porque às vezes nos baús vinham em gramas exóticos. Aí compensava um pouco. Mas ultimamente não compensava nada fazer, encontrar os tesouros do Cade, que eu trouxe pra vocês aqui muitas vezes, todas as localizações, em todos os lugares aí, em todos os planetas que a gente tem oportunidade de visitar. Mas enfim, molecada, teremos uma missão adicional aí do Cade antes de talvez nos despedirmos dele aí. E talvez aí, quem sabe, num Cade 7, ou Cade 7, né? É estranho dentro de um lore a própria Band soar esse número, né? Tipo, lembre-se, é Cade 6, não Cade 7. Então quer dizer, a Band mesmo tem uma noção ali de talvez teria um outro Cade. É bem estranho esse final da frase. Mas enfim. E é isso aí, molecada. Agradecer aqui em especial o Otay por ter traduzido aqui a nota pra mim. Lembrando aqui também que quem mandou o vídeo pra mim completo, falando um pouco mais sobre a missão foi o Ido Santos. Quem manda alguma coisa aqui pra mim? Como vocês viram, a imagem é do canal do Houndish, que é um canal da comunidade gringa que traz notícias aí de Destiny também, beleza? E é isso aí, moleque, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo com o seu like, favorito se possível, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falows e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho